Senhores, isso é extremamente dolorido. Aquilo aqui todos nós assistimos é algo maquiavel, é algo terrível, porque tudo é feito. Vejam, senhores, o prunanão está preocupado com o roubo de galinha. Não nos interessam precadores. Isso não tem a menor importância. Vamos parar de falar besteira. Preocupemos-nos com as grandes gestões. Preocupemos-nos com aquelas importâncias fabulosas que são desviadas oficialmente dos cofres públicos para pagar juros de uma dívida que não tem mais nenhuma razão de ser externa e interna. Vamos acordar para as questões substantivas. Vamos nos levantar como um povo forte que somos. Vamos lutar contra essa alienação de tudo que é nosso, contra esse assalto vergonhoso que é feito às claras. Vamos levantar nossa voz. Vamos levantar nossa voz. Vamos dizer um basta. Nós não podemos aceitar mais essa submissão. Nós não podemos aceitar mais sermos enganados durante todo o oniquidêmero. Como se pode ter a veleidade pró-derva de ir para a televisão e dizer que está tudo bem? Por que o senhor vai ser ministro? Por que o senhor vai ser ministro? Ministro de quê? De quê? De um governo público em decomposição franca que não aguenta um diálogo frente a frente? Por que o senhor é feito hoje de traidores da pátria? Obrigado. 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 Obrigado.